A administração de Barra do Rio Azul se reuniu com os membros das comunidades de Campo Alegre e São Pedro para tratar a respeito do poço artesiano que secou. Aproximadamente 50 famílias foram atingidas. O prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, manifestou a preocupação e autorizou a equipe da administração municipal providenciar a perfuração de outro poço ou tentar ativar o poço artesiano perfurado na região, para que se possa dar a resposta mais ágil possível e normalizar o abastecimento. A administração municipal está auxiliando os agricultores com caminhão-tanque para abastecer os reservatórios para consumo dos animais. Estiveram presentes na reunião o prefeito Marcelo Arruda, o vice-prefeito Maximino Basso, secretário da Agricultura Benildo Trentin, o vereador Ari Ferranti e os representantes das comunidades.